É, Paula, a gente é nada, a gente é nada. 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 A gente é nada. A gente é nada, a gente é nada. A gente é nada. A gente é nada, a gente é nada. A gente é nada, a gente é nada. A gente é nada. A gente é nada, 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 a gente é nada, a gente é nada. A gente é nada, a gente é nada. A gente é nada, a gente é nada.